Nota de esclarecimento. Nós da TV Nordeste gostaríamos de deixar claro a todo cidadão araripinense que sempre trabalhamos com respeito e democracia. E nesse sentido, nos disponibilizamos a transmitir o debate realizado entre os candidatos a prefeito de Araripina, realizado pelo SESI Escola de Aplicação no Auditório Charles Luciano, no último dia 13 de setembro, quinta-feira. No entanto, após disponibilizarmos nove profissionais que chegaram muito cedo ao local, prepararmos, instalarmos e montarmos o equipamento para atender os telespectadores assíduos da internet, fazendo a transmissão ao vivo, ou seja, em tempo real, fomos informados que a coligação da candidata do PSL não permitiu que fosse feita nenhuma cobertura e tampouco transmissão do evento. Nós, inclusive, disponibilizamos as imagens que fossem gravadas para a equipe da candidata. As coligações dos candidatos Dr. Cássio e do candidato Alexandre Arraes autorizaram esta veiculação. No entanto, pela recusa da assessoria da candidata, isso não foi possível. Mostrando imparcialidade mais uma vez, também entrevistamos a candidata citada. Mas fica aqui nossa profunda indignação com a censura à imprensa. Bem, acredito que a TV Nordeste não vai poder registrar esse evento, esse evento, uma vez que um dos candidatos não... É o seguinte, nós não vamos nesse espaço aqui, que é o espaço do César, que é o espaço que a TV colocou, nós não iremos permitir.